Uma manhã diferente na Praça Toledo Barros, no centro da cidade, marcou a comemoração dos oito anos da Lei Maria da Penha. Voltado para a conscientização da população sobre a lei, que tem por objetivo aumentar o rigor das punições, das agressões contra as mulheres, quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar, o evento contou com a participação de várias entidades e da população, que pôde desfrutar de vários serviços oferecidos de graça. Uma equipe do curso de enfermagem do Cotil atendeu mulheres e homens também, que formaram fila para aferir a pressão e fazer o teste de glicemia. Aproveitamos também, a gente é um, mas a gente aproveita também. A gente precisa medir a pressão, precisa ver como está o seu açúcar no sangue. Muito importante, vai chegando a idade e a gente vai sentindo, então a gente tem que se cuidar antes. Eu acho bom, legal. Acho que sempre podia fazer isso, né? Na área da beleza, as mulheres que passaram pela Praça Toledo Barros puderam contar com o trabalho de manicure e maquiagem. Além de receber orientações sobre a Lei Maria da Penha, as mulheres aproveitaram para cuidar da beleza, elevando a autoestima. Eu acho bom, né? Que é incentivo a mais as mulheres. Aliando o dia aqui também para cuidar um pouquinho da beleza. É isso, cuidar da beleza. Estou fazendo a minha unha, está ficando a minha unha. Entre as ações realizadas no local, o Banco de Leite Humano da Santa Casa também se fez presente por meio da conscientização das mulheres para a importância da doação do leite materno. Orientações também de como lidar com o conserto de determinados produtos. Os alunos do Senai explicavam para as mulheres sobre como fazer pequenos reparos envolvendo eletricidade. Mostrar que na falta de um homem em casa, que sabe fazer manutenção, a gente explica para elas como que faz pequenos reparos. Trocar a lâmpada, a segurança, a parte de segurança. E mostrar também as lâmpadas, qual a maior economia. Bem como a segurança que tem que ter dentro de casa para fazer pequenos trabalhos elétricos. Uma unidade móvel da Polícia Civil estava no evento com uma equipe da Delegacia de Defesa da Mulher. Segundo esta investigadora de polícia, só neste ano, até o mês de julho, 2.100 boletins de ocorrência envolvendo violência doméstica foram registrados na DDM. Uma média de 40 a 50 boletins por dia. Mesmo com estes números, a investigadora afirma que falta a conscientização por parte das mulheres sobre a Lei Maria da Penha. Outro fator apontado por ela referente às agressões é a dependência financeira de algumas mulheres. As mulheres ainda, por ter muita dificuldade em arrumar trabalho, em se manter sozinhas, elas sofrem muito a ameaça dentro de casa, principalmente da parte do marido, lógico, né? Com relação a ela não poder se sustentar. Então elas procuram a delegacia quando elas já não aguentam mais, sabe? Quando a pressão é muito grande, daí elas procuram a gente. Durante todo o evento, o questionário sobre as principais preocupações das mulheres foram preenchidos. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o evento teve como meta não só realizar um dia para a mulher, mas também obter dados para o mapeamento da atual situação desta classe. Hoje é um dia dela, uma hora dela, e está sendo assim uma manhã muito gostosa, muito boa. E vocês também estão colhendo dados das mulheres, né? Trazendo essas informações. Esse material depois também vai ser utilizado pelo Conselho para fazer algum trabalho na cidade? Nós vamos utilizar esse material para ver qual é a maior preocupação da mulher hoje e criar políticas públicas para sanar essa dificuldade. Ainda mais. Ainda mais. E aí